Os bandidos interceptam, sequestram e roubam cargas de caminhões para repassar para alguns empresários do DF. É isso mesmo, os motoristas que pilotam esses caminhões comem o pão que o diabo amassou nas mãos dos bandidos durante esses assaltos. É aquela mesma mercadoria que a gente compra sem nem saber, sem nem saber a procedência. Imagina só o perigo, a reportagem de Natália Soares. O programa que nunca esconde a verdade de você está aqui na área de desenvolvimento da Ceilândia. Os policiais militares do JETOP 28 conseguiram recuperar uma carga de óleo roubada. A maior parte da mercadoria estava sendo descarregada aqui, nessa fábrica de pães e pão de queijo. Já uma outra parte estava sendo vendida em um supermercado de águas claras. Os policiais do JETOP 28 receberam a informação de que um caminhão carregado de óleo de cozinha havia sido roubado em Paracatu, Minas Gerais. O motorista foi agredido e obrigado a seguir viagem com os criminosos até Braslândia, onde foi liberado. Com essas informações, os policiais do JETOP 28 começaram a fazer um patrulhamento aqui na área de desenvolvimento, quando desconfiaram de alguns rapazes que estavam descarregando o material nessa fábrica de pães e também de pão de queijo. Eles decidiram, então, verificar qual seria esse material que esse pessoal estava descarregando. Paramos e questionamos sobre a procedência da mercadoria, a nota fiscal. O dono de pronta falou que não tinha e que onde ele tinha comprado a mercadoria, o rapaz ficou de entregar a nota para ele. Ele falou que comprou a mercadoria no galpão de um mercado lá em Águas Claras, aí pedimos para o outro prefixo do JETOP 28, juntamente com o prefixo do JETOP de Águas Claras, para fazer uma diligência lá no local. Chegando lá, foi achado mais algumas caixas dentro de um mini caminhão e outra parte da mercadoria, uma pequena quantidade, já estava na gôndola para ser vendida no supermercado. Os responsáveis pelo supermercado de Águas Claras também não apresentaram a nota fiscal da compra do óleo de cozinha. Por isso, foram detidos e encaminhados até a 23ª Delegacia de Polícia, juntamente com o dono da fábrica aqui de Ceilândia. Como ninguém tinha a nota fiscal, a polícia, então, entrou em contato com a empresa responsável pela carga e descobriu que o lote do material que foi roubado em Paracatu era o mesmo que estava armazenado. A vítima que foi rendida pelos criminosos ainda está bastante assustada. Ela contou para os policiais militares que ficou pelo menos dois dias na mão dos assaltantes. Ele foi abordado por um veículo e elementos encapuzados, renderam, portando arma de fogo, rodaram oito quilômetros com ele dentro do caminhão. Ele nos relatou também que ficou em dois cativeiros diferentes para que impedisse que ele comunicasse o crime. Além da carga roubada, a polícia também conseguiu localizar o caminhão dele. Ele nos informou que a polícia de outra DP ou de outro quartel informou que o caminhão dele tinha acabado de ser achado no próximo Abrahant. DF Alerta falou, tá falado.